Salve, salve rapaziada seja bem vindo para mais um vídeo do canal quem ta falando é tatão Hoje a gente vai fazer um vídeo galera um pouco diferente do que eu sou acostumado a fazer Vamos rodar umas caixinhas aqui na conta do inscrito, que é essas caixinhas aqui ó Mano, não garanto ganhar porque não sou muito acostumado com roleta E vamos roletar aqui só para ver o que vai acontecer com essas caixinhas aqui todinha Vamos começar aqui pelas pequenas e vamos partir para a roleta Cadê? Vamos lá das caixinhas Qual? Vamos ver aqui Espoleta Ganhei Caralho, ganhei deserto espoleta na conta do moleque porra Sou foda mano Meu Deus véi Vamos continuar véi Vamos continuar Cadê? Tirar um print Caralho, ganhei deserto espoleta na conta do menor menor Sou foda Sou foda É isso ai vamos lá Vamos lá que só o começo Que isso com 5 caixinhas mas não ganhei para mim Vamos continuar Vamos continuar Tchau 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 ESCARLIGHT OURO Tchau E aí Confirma Três toquinhos Dois Ganhei Porra É tatão pra caralho Tem que entender Caralho Não ganhei essas merda Porra Caralho No terceiro toquinho Pega calma Não vou dar toquinho novamente Quarta caixa Caiu ali Caiu aqui Tão foda Vai no toquinho Só tem escala de ouro Ganhei a caixa Só tem escala de ouro Tô feliz Vamos botar essa porra lá no fundo Foda-se Vai rodar no toquinho Sai Ali Quatro toquinho Não Não foi na lista Não foi na lista E a última pra fechar É isso aí galerinha Foi o vídeo É só isso aí Tamo junto Salve Então se inscreve Deixa o like Tamo junto Fui Tchau 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 Tchau